Bom dia, família. Hoje é 20 de dezembro, Rio de Janeiro, 9h20 da manhã. Hoje tem gravação do DVD do Cacife, por isso que a gente tá aqui e viemos ontem. Pegamos um hotel aqui no centro mesmo. Vamos pro café e acredite se quiser, eu vou fazer um cardio depois. Você aperteu o campanho? Não apertei não. Apertei! Olha o que encolou com a gente na viagem. DJ Bifão, Thaline. Não tá muito bem não. Esse negócio de acordar cedo. Quem acorda cedo é quem tá acostumado a acordar cedo, entendeu? A última vez que eu acordei cedo eu tava na escola. Pra excursão da quinta, você ia pra Gruta da Lapinha. Pra vara na madrugada, já era. Antes das meia-dia, fica ruim. E aí? E aí? Não. 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 40 minutinhos de cardio, só pra não perder o ritmo. E tá ótimo. E chove no Rio de Janeiro, viu? Olha isso aqui, filho. Não para, tio. Do minuto. Eu deveria pedir 6 mil de hambúrguer ou um bitelo? É a dúvida da criança. Tamo aqui numa preguiça infinita. Acabei de pedir comida. Pedir comida, comida mesmo. Real, almoço, arroz, feijão. E o Ito tá querendo pedir sanduíche. Então, porra, que tamanho de sanduíche? Que tamo assistindo John Wick. Nem precisaram matar meu cachorro. Meu cachorro, você é muito imitado. Esse ano eu tô de volta ao jogo. Mano, o Vitor, minha comida chegou. O Vitor pediu na recepção um prato. E talher. No? O prato era 30 conto. Eu falei com ele, não, mas é o prato sem comida. Pra alugar o prato era 30 reais e pra alugar o talher 25. Você já presta atenção tanto que ele tem essa marmita sua? Tá uma bacia de alas. Mano, é muita comida. Olha ali. Tá, maluco. E tem um feijãozinho aqui. Pode, pode abrir. Parecia arrumada. Tava gravando pro Tik Tok. Estamos prontos. É, rapaziada. Tamo aqui esperando o homem terminar de se arrumar. E a breja chegar. Pedimos breja aqui no Zé. E o canalha não me entrega. O cara tá sendo uma breja do rolê. Um bicho. Uma extente. Maricê, eu tô indo assistir agora com o nosso programa. E a rapaziada, DVD do Cacife hoje, 10 anos. Tá, velho, que eu louco, um blog duro. É isso. Só te façam tudo junto. Vai quebrar tudo. Obrigada. A gente tá aqui falando. Tem um monte de gente muito famosa. E a gente tá sozinha. Até agora ninguém pediu pra tirar foto com o Vitor. Simplesmente uma menina pediu pra tirar foto com o Vitor. Achando que ele era o suete. E o Vitor tirou. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Vou ficar com quem? Mina, eu já disse que sou de ninguém. Eu venho a pedir muito barulho para Lucas Carlos. 10, 5, 4. Ai, eu trouxe o mais perfumado. Então acende e joga pro ar. Joga pro ar. Ou se quer o melhor é só me ligar. De te apertar e você nunca se queixa, quer. Sem proibir de ficar comigo. E eu não ligo. Te dou um BH. E nós sempre damos um perdido. Toda madruga. Bebe, bebe, bebe. Toda madruga. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Toda madruga. Olha aqui que o funk do Rio é muito acelerado, mano. Não dá pra rebolar. Calma, RJ. O ritmo é lentinho. Calma. Vai, Cali, do Rio de Janeiro. Vamos lá. E não indo embora. Obrigado. Um mais louco que o outro. Caralho, nós ficamos muito loucos, mano. Aqui, Vitor. Granadas. Granadas. É aqui. Ó. Nós estamos na Porto do Hotel, família. Não tem ninguém pra dar bom dia? Não. Mano, não estamos bem, não. Não sei por que forças que eu arrumei as malas e tomei um banho. Ai, não estou bem. Já fizemos um check-out aqui. Eu acordei, era 11 e 20. Eu falei, c***. Check-out é meio dia. Aí eu... Mano, eu estou bêbada ainda. Tomei banho bêbada. Arrumei a mala bêbada. Eu preciso de um voanal, é sério. Eu preciso de um voanal, senão eu vou passar a mal. Eu preciso de um voanal, não é garante, é ambiçado. Hoje eu ia, merece esse mundo. Eu vou ficar longe. Tomei banho, né? Tomei banho bêbada. Você precisa de um voanal, não é garante.